Ai, eu não aguento, mas eu tô cheia de trabalho pra fazer Ai, esse calor eu não tô aguentando Que calor é um horroroso, não tô aguentando não Eu vou é ficar de boa, curtindo um piscinão Isso é vida de novela, olha só, passa a visão Faltou só um picolé, mas ele já está na mão Que vida boa, fica assim aqui Piscina e picolé, tudo que pedi pra mim Nossa senhora, olha isso daqui Acabou o picolé e ficou só o palitinho Vou chamar, vou chamar o mordomo rapidão E pedir pra comprar um picolé de limão E olha lá, olha lá, a Gi não está legal Como foi cochilar? Desse jeito essa não O que será que está lambendo na sua mão? É melhor acordar, pois tá assim há um tempão Acordar, acordar de você não tá legal Como fui cochilar, sentada no meu colchão Nossa, mas que sonho bom Ai nossa, dona madame, eu sonhei que eu tava numa piscina Nesse calorão, hein Ai, mas era só um sonho Ai, X-Lady, você é muito engraçada Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri